Foi em 87, quando o meu irmão ainda é massagista de fumaça, aí ele falou ali, tem uma oportunidade, ser maqueiro, gandula, né? Aí eu falei, vamos, aí eu comecei com fumaça, com o Julinho Fressato, que hoje é empresário de futebol, aí eles deram a oportunidade, desde 87, eu estou aqui no Esporte Clube Noroeste, com muito orgulho, com muita dedicação trabalhando, e isso foi importante, porque eu já vi várias coisas aqui, Noroeste subiu, Noroeste desceu, mas nunca deixei de amar essa equipe aí, que para a Bauru é um orgulho para nós aqui. O pessoal brinca bastante, né, desses tropeços que de vez em quando você dá com a maca, coincidentemente com o jogador adversário nela, quando um pouquinho, como que surgiu isso? Isso é a estratégia do jogo, quando o Noroeste está empatando, a gente vai rápido, quando está perdendo, a gente vai rápido, e quando está ganhando, a gente vai rápido, quando está perdendo, a gente entra trotando e teve uma fase aqui da Copa de São Paulo, estava contra o Grêmio, estava até chovendo e o Noroeste estava ganhando de 2 a 1 do Grêmio. Aí eu entrei com a maca naquela velocidade, mais de 100 por hora, aí eu caí de boca, aí a torcida ovacionou meu nome, e isso foi um orgulho para mim, porque o que a gente pode fazer para ajudar o esporte com o Noroeste, a gente faz. Um dos principais jogadores que eu vi jogar, aqui passou o Ralf, passou o Ralf, passou o Tasselio Neto, Rodrigo Churi, Vitor Hugo, Amarildo, entendeu? O dia que o Chico Espina deu o dibre lá embaixo no Rodolfo Rodrigues, eu estava de gandula naquele lado, aquele lá foi o dia mais emocionante para mim. E o dia mais triste foi quando jogou o Noroeste Palmeiras aqui, o Celso Zinski, felizmente faleceu, e eu fui o primeiro a socorrê-lo, que ele pediu para me banar ele, na hora que eu cheguei, eu fui pegar o remédio dele no vestiário, na hora que eu voltei, isso daí foi na mentade, que infelizmente ele acabou de falecer ali dentro do vestiário. Esse foi o momento mais triste que eu tive. E o momento mais alegre foi o acesso do Noroeste, entendeu? Que a gente participou de todos aqui, os descensos que a gente participou de todos, e eu espero agora que em 2018 a gente volte também a sorrir, tanto nessa Copa Paulista, tanto no Campeonato Paulista da Série A3, a gente volte a sorrir com a equipe do Noroeste. E contra aqui, a Copa São Paulo de 91, eu fiz muita amizade com um cara que foi campeão do mundo, que é o Rivaldo. É aqui que eu conheci ele, eu trabalhando pelo Noroeste, ele veio pelo Santa Cruz, e eu tive uma amizade muito grande que se estende até hoje. Qual seria aí, a gente está comemorando 107 anos, o que seria aí um presente do Noroeste para a torcida? O presente do Noroeste hoje, primeiramente, seria a vitória hoje diante da líder ferroviária. E depois o acesso para a Série A2 no ano que vem, depois, posteriormente, acesso para a Série A1. E isso o povo de Bauru, juntamente com o basquete, com o vôlei, hoje Bauru, já num cenário nacional, já é bem visto. Então o Noroeste não pode ficar atrás, é uma equipe grande, é uma equipe que já ganhou títulos, é uma equipe que já disputou o Campeonato Brasileiro, disputou a Copa do Brasil, teve grandes jogadores, como o Jorzinho, campeão do mundo, que também veio aqui e jogou pelo Noroeste, eu era moleque, acompanhei a passagem do Jorginho aqui, e seria importante o Noroeste voltar à divisão de elite, tudo é bom. Para quem você dá nota 10 e manda um recado? Hoje eu dou nota 10 pela organização do Esporte Clube Noroeste, pela sua diretoria, porque eu já tive fase aqui, de ter jogador, de eu levar em casa, fumaça levar em casa para almoçar, porque o Noroeste não tinha condição. E hoje, graças a Deus, com o Pegoraro, com o Marcio, com o Caio, Paulinho, agora o Mandalite vindo, isso daí é muito importante, entendeu? Para Bauru, porque é muito importante. Hoje o jogador tem um respaldo, hoje o jogador tem uma estabilidade, que lá no passado não tinha, foi aquela fase ruim. Então aquela fase ruim do Noroeste ficou. Hoje, graças a Deus, nós estamos num patamar que time de primeira divisão não tem. O que o Noroeste tem aqui, um gramado, um estádio, um vestiário, uma organização, uma limpeza, hoje tem time profissional que não tem.